Unidas, Seminovos, passa aqui e você vai fazer bom negócio, oportunidades um monte pra você conseguir comprar o teu carro, trocar o ano do seu carro. Ó, transferência, pagar só em 2019, que história é essa, Fabiano? A Unidas vai bancar a transferência, o cliente não vai pagar nada. E a primeira parcela tem a opção de pagar só em janeiro de 2019. Então compra o carro agora e paga só em 2019. Primeira parcela 2019. Comprei o carro transferência, você que vai pagar as... A Unidas vai bancar toda a transferência. Olha só que legal, tem carro nacional importado e agora tem plantão de vendas, né? Plantão de vendas 17, 18, 19. Então passa aqui, horário especial, pra você trocar o seu veículo. Não tem desculpa, passa aqui na Unidas, Seminovos. Valdemar Alves? 17,33. Telefone? 3,304, 4003. E tem plantão de vendas, passa aqui.